1, 2, 3 e... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nesk e hoje... Bom, comigo tá tudo bem. E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro meu canalzinho do YouTube Nesk Producoins. Pra quem não sabe, pra quem tá vendo esse vídeo aqui e não conhece o meu canal, Nesk Producoins. Entra lá, youtube.com.br Nesk Producoins. Beleza, depois desse jabá escroto, deixa eu falar que jogo que eu tô jogando aqui. Black Ops, tá? Tô no Black Ops, porque... Deixa eu falar com vocês, é... Me deu vontade de jogar, aí eu falei, vou gravar, por que não? Aí eu comecei a gravar, tô gravando com o quê? Primeiro, tô jogando aonde? Tô jogando no meu Xbox. E tô gravando com o quê? Com a Easy Cap? Com essa imagem aí que tá aí na tela de vocês? Não. E eu tô gravando com a Avermídia Game Capture HD que eu peguei pra um mais novo upgrade do canal. E... O meu áudio está saindo de um Turtle Beach. Então tá aí, áudio e vídeo melhorados pra vocês completamente. Beleza? Então, aí me deu vontade de jogar, aí eu falei, vou gravar, né? Quem sabe não fica bom e eu posto aqui no YouTube. Então, vamos lá. Vamos aqui em Fendmatch Core. Não, primeiro deixa eu olhar minhas classes. Vamos olhar aqui. Rula Life. Rula Life? Vocês rulam a Life? Eu rulo a Life com essa classe aqui, cara. Vocês viram ali a piroca de gorila, né? RPG. Vamos aqui, Team Death Match. Vou procurar uma salita aqui. Olha só. Eu tava torcendo pra não cair essa tela. Mas por isso mesmo caiu, né? Vocês vão ver um noob jogando agora, pessoal. Se prepara pro noob jogando. Porque, além de eu jogar mal, ainda cai essa tela. Tá criando a minha poder mesmo, né, meu? Cacete. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, porque senão fica tenso. Ai, meu Deus. Tá muito alto agora. Beleza. Vamos lá. Vamos matar. Comer uns cus aqui, né? Agora comer uns cus. Comer cus? Caralho. Nessa tela aqui eu não faço nada, mano. Ai, meu Deus. Comentário ao vivo, pessoal. Ah, matei. Matei, velho. Matei. Ai, matei. Matei mais um. Meu Deus. Matei mais um. Ai, tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Vem, vem, cara. Vem, cara. Vem. Ai, ele deu a volta. Meu Deus. Eu sabia que ele ia dar a volta. Mentira, eu não sabia, pessoal. Por isso que eu morri. Deixa eu subir aqui. Matei dois caras ali. Não sei nem como. Tô jogando essa tela aqui que eu não sei pra onde que eu vou, cara. Aquilo ali é um cara? Não. Uma planta. Ah. Eu me matei. Meu Deus. Começou ruim. Eu sei que aquele cara tava por aqui, não tava não? Aí lá. Nossa, que mira escrota foi essa, pessoal. Meu Deus. Se vocês querem ver... Ai, meu Deus. Matei. Se vocês querem ver um noob jogando... Esse aqui é o lugar certo. Eu acertei aquele cara e não dei nenhum hit marker. Vocês viram. Vocês estão de prova. Vou tacar uma grada lá. Não sei nem onde vai essa grada. Mas vou tacar, tá? É... Ai, meu Deus. Eu não tô olhando o mapa, cara. Eu tô muito tempo sem jogar isso, velho. Sério. Eu tô há muito tempo sem jogar isso. Eu perdi a prática. Totalmente. Olha isso, velho. Três barras... Meu Deus do céu. Não sei se eu vou postar isso, não. Eu acho que eu vou. Se ficar bom, né? Quem sabe. Bora lá. Vamos por aqui. Sempre tem alguém que me mata por trás. Não sei... Ah, sobe uma escada, maldito, velho. Porra. Morre. Ah! Ah! Meu Deus. Maldito. Ai, ai, ai. Tem alguém por aqui? Não tem, não? Tem. Com certeza tem um cara aqui. Ah, não! Ah, não. Ah, não. Isso não vai ficar barato, não. Não vai, não. Vocês aí que... Ah! Vocês aí que jogam isso aqui bem? Parabéns. Opa, um hitmark. 60 mil tiros e um hitmark. Ah, não! Hitmark na granada, velho. Eu fiquei concentrado vendo a granada ali. Explodiram o cara. E não vi o cara que tava na minha frente. Olha lá. Você que me matou, né? Sua bicha. Maldita. Ah! Opa. Opa. Pula aqui. Segue por aqui. Olha o mapa, olha o mapa. Eu não tô olhando o mapa. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Meu Deus do céu. Não é que o cara veio atrás de mim, mano? Ó. 6 barra 10, hein, pessoal? Nessa tela aqui, ó. Isso aqui é positivo pra mim. Vou fingir que eu tô 10 barra 6, ó. Ai, que lag foi esse, mano? Não sei, não sei, não sei. Bom. É... Vocês devem ter percebido... Deixa eu filosofar aqui um pouquinho, porque... O vídeo fica meio sem assunto. Só fico gemendo aqui, morrendo pros caras. Ai, meu Deus. Então, gaela e gaela. Presta atenção, presta atenção. Vocês devem ter percebido que meu canal só tem vídeo há um ano atrás. Mas é porque... Eu tava com uma mudança aqui. Meu escritório mudou de lugar aqui da casa, né? E então... Ficou esse tempo aí sem vídeo. Mas tô voltando agora, porque... Ai, meu Deus. Meu PC tá montado aqui, finalmente. Não! Reconecta o seu controle, não! Não acaba a pilha, hein, cara? Ah, isso é um horrível do Xbox. É esse controle com pilha. Nossa. Me dá raiva esse negócio. Olha lá, olha lá. Opa! Josney morreu ali. Cês viram? Cês viram? Headshot. Que que eu tava falando? Ah, é. Então, aí eu tava com uma mudança de escritório. É... Tava esperando minhas coisas... Meus upgrades do canal chegarem aqui, né? Compre tudo pela internet. Sou vagabundo, sai de casa. Pode crer. Mas... Enfim, galera. Galera. Sempre me enrolo pra falar isso. É... Desculpa aí, mas... Tô voltando agora com tudo. Ai! Space! Space! Então, é... Tô voltando agora. Pô, se tá... Só gameplay. Não! Morre! Não! Não! Ah, vai cagar, mano. Você! Morreu! Tem um cara aqui? Cabou! Boa, pessoal! Ficou positivo? Claro que não. Mas tá... Tá tudo tão bem, tão bem. Então, eu vou jogar mais uma partida aqui. Ficou curtinho, né? Vou jogar mais uma partida aqui com vocês. É... Nossa, é isso, cara. Toner 63 dourada. Que que é isso? Mas então... É... Nossa, conta então o que eu tô falando. Meu Deus, eu sou muito feio! Feio! Eu acho que essa minha travadeira pra comentar vídeo vai passar alguma hora, né? Porque com o tempo isso aí vai ir melhorando. É... Não. Jungle não. Random. Bota a random ali que é melhor. E... Sabe o que eu comprei, pessoal? Deixa eu falar. Fora a placa de captura e o headset, o que que eu comprei? Vocês sabem que o meu PC é muito fraco. Bom, daí vocês já descobriram o que eu comprei, né? Isso mesmo, pessoal. Eu comprei um computador. Nossa, deixa eu montar isso, maldito, aqui. Mute. Beleza. Eu comprei um computador. Comprei. E eu vou fazer unboxing pra vocês, porque... Foda, né, cara? PC novo. Pelo amor de Deus, né, meu? Muito da hora. Vai ser... O maior investimento do canal. Forever. E... Vai ajudar muito. Muito mesmo. E unboxing, acho que vai ficar bem legal. Aí eu vou postar aí no canal. Conforme chegar. Que provavelmente vai chegar só sexta. Esse vídeo aqui vocês estão vendo... Talvez sábado ou domingo. Não sei. O PC só vai chegar sexta-feira. Né, que vem. Então aí vai demorar um pouquinho. Até lá vai ter muito vídeo ainda. É só... É só o... Um spoiler pra vocês. Bom. Vamos jogar de Augie aqui, né? Vamos jogar com a minha arma sempre. Olha ali o meu... Minha player card ali. Eu não sei se é esse o nome, mas... Olha lá. Pink Floyd. Quem curte Pink Floyd, deixa aí nos comentários. Porque Pink Floyd é foda. Bagarai. Sem tex. Nossa, o time inteiro tá aqui, cara. Me metralharam. Fuzilaram. Ainda matei... Levei em um comigo ainda. Tô aqui, tô aqui. Ai meu Deus. Tinha um cara ali. Não tinha não. Ah, eles tão aqui. Cagada, mano. Vocês viram isso, velho? Que cagada, mano. O cara nem me viu. Eu pulei nos pés dele pra pedir arrego, tá ligado? Carai. Bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vou jogar só mais essa partida aqui. E depois... Pronto. Aí eu já finalizo esse vídeo aqui. Vamos ver aqui. Eu não tô marcando o tempo de vídeo, mas... Quando eu tô vendo vídeo no YouTube, quando o vídeo tá pequeno, eu fico muito bravo. Mentira. Eu não fico bravo. Mas... Eu gosto de ver vídeo grande, cara. Eu gosto de um vídeo longo, se é que você me entende, né? E... Por que não fazer um vídeo longo, né, cara? Eu sei que eu sou chato e não dá pra me aguentar por muito tempo, mas... Meu Deus do céu. Eu morri. Eu só tô morrendo. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, cara. Noob jogando Black Ops. Esse vai ser o título do vídeo. Não, não vai ser o título do vídeo. Mas se você quer ver um noob jogando, vem até aqui. Opa! Uou! Ai! Poxa, esse cara é ninja, hein? Like é ninja. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr por aqui. Eu sei que tem cara pra cá. Tem cara pra cá. Dá pra entrar por aqui? Dá. Não conheço, cara. Não gravo as coisas na minha cabeça. Pra mim... Sempre que eu tô... Nossa. Falei agora como se eu tivesse... Sei lá, né? Alzheimer. Ai, meu Deus. Opa! Te peguei por aqui, né? E você? Ai, meu Deus. Upei. Upei, galera. Upei. Ah! Upei pro... 44. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu vou pegar a level 50 aqui. Eu não vou fazer prestígio porque eu não joguei muito esse jogo. E... Nem level 50 eu peguei ainda. Mas eu fiz a promessa... Ô, Carrino. Me assusta, velho. Fiz a promessa de que... Eu vou... Eu vou pegar a level 50 antes de lançar o Black Ops 2. Pra eu estar preparadíssimo pro Black Ops 2. Tô muito empolgado, galera. Quem tá empolgado aí, cara? Eu tô... Muito. Não vejo a hora de lançar. Pra eu... Isso pode ser considerado um Red Glitch. Sério. Pode mesmo. Na boa. Ah... Deixa eu ver no mapa. Cadê? Cadê? E aí vocês podem esperar. Quando eu lançar o Black Ops 2, vai rolar gameplay adoidado no canal. Eu sei que tem um cara aqui em cima. Opa! Ai, meu Deus. Como eu sou ruim. Ah! Eu ia pegar ali na faca. Mas aí... Olha! Alguém pegou um Black Bird. Ai, meu Deus. Não posso fazer feio, hein? Tá com um Black Bird, cara. Tá com um Black Bird. Cadê vocês, cara? Não! Não! Ah, meu Deus! Eu sou muito ruim. Vocês viram a minha mira, cara? Ah, meu Deus. Que jumento. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Ah! Isso aí do nosso time. Boa, pingou. Tem cara aqui em cima. Tem boneco. Panic Knife! Oh, meu Deus. Panic Knife. Panic Knife. Que isso? Ah, é do meu time. Meu Deus. Ah, os caras estão todos lá para o outro lado. Vamos comer custo por aqui. Opa! Opa! Bom, pessoal. Você gostou desse vídeo? Deixa seu joinha aí. Ou se você gostou bastante, favorite. Não se sinta obrigado, é claro. É... Isso aí é só se você quiser mesmo me dar uma força. E agora, se inscreva no canal. Sério, se inscreva no canal. Porque muitos mais vídeos como esse virão. E... Você vai me dar uma força imensa. Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.